Fala aí pessoal do YouTube, mais um vídeo onde vou falar prós e contras do dutalongado e sem o dutalongado do normal. Bom, o que eu percebi foi que com o dutalongado ele pega mais frequência baixa, mais subgrave. E sem o dutalongado ele pega qualquer tipo de frequência, vamos dizer assim, pega as frequências altas melhor. Por que eu tirei? Pessoal, o dutalongado, quando ele tá dutalongado, faz com que perca a frequência alta. E aí não fique bom pra tocar pra fora, né? Fique só pra tocar dentro do carro, assim, dentro de casa, aí fica ruim, né? E é isso aí pessoal, eu tirei por causa disso mesmo, porque meu som agora tá em lugar aberto. Eu percebi que o pessoal diminui muito a frequência alta, ele corta muito, o dutalongado corta muito a frequência alta. E eu prefiro sem o dutalongado que aí pega qualquer tipo de frequência, né? Fica bem melhor. E é isso aí. E aí E aí